E olha só gente, um homem suspeito de chefiar um grupo criminoso foi preso no Baipedras. Vamos conversar aqui com o repórter Mara Rodrigues, que tem os detalhes aqui dessa prisão. Boa tarde Mara, como é que foi aí essa prisão? Boa tarde Evaldo Costa, boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. A investigação ela foi realizada pela Polícia Civil e as diligências através da Delegacia de Repressão as ações criminosas organizadas, a DRACO, a Polícia Civil já vinha investigando um suposto homem que ele teria ameaçado moradores no bairro Janguruçu. As investigações elas prosseguiram até a captura de um indivíduo, ele identificado como Micael Silvestre Azevedo de 26 anos de idade, conhecido como MK, ele que já possui antecedentes criminais por roubo e crime contra incolumidade pública. Ele foi localizado no bairro Pedras, inclusive durante a abordagem policial, ele tentou se livrar de uma arma de fogo, uma pistola calibre .40, além de 3 carregadores e 25 munições. Contudo, os policiais fizeram a captura dele, a gente está acompanhando as imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil do momento em que o MK foi capturado pela polícia através da DRACO. Eu converso agora com o delegado adjunto aqui da DRACO, o delegado Tiago Salgado, que vai falar pra gente mais detalhes sobre essa importante prisão. A primeira informação que chegou à polícia é de que indivíduos estariam ameaçando os moradores do bairro Janguruçu. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Mais uma operação exitosa da DRACO. Estamos mapeando todas essas regiões de Fortaleza, onde está ocorrendo algum conflito territorial entre grupos criminosos rivais. E lá na IS-3 é uma região que a DRACO tem atuado bastante de forma intensa, de forma a retirar esses indivíduos que exercem alguma posição de comando nessas organizações criminosas. E recebemos a informação de que o Mikael, indivíduo que já tinha passagem desde quando era adolescente por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e quando ficou maior de idade já havia sido preso por roubo também, que ele era uma das lideranças dos condomínios residenciais ali, de um grupo criminoso de origem local, que atuava ali amedrontando os moradores e exercendo essa posição de liderança dentro desse grupo criminoso. De imediato conseguimos monitorá-lo, saber o exato endereço dele, realizamos algumas diligências. Quando ele percebeu a aproximação dos policiais civis, de imediato ele tentou se desfazer de uma arma de fogo que ele trazia consigo, arremessando pela tubulação hidráulica do condomínio. Os policiais conseguiram diligenciar, localizaram essa arma que inclusive é roubada, essa arma tem três carregadores, 25 munições, dois aparelhos celulares que vão ser muito úteis para as investigações futuras e esse indivíduo foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, por integrar a organização criminosa e por receptação. Delegado, por qual razão esses moradores estavam sendo ameaçados no bairro João Curuçu? A investigação ainda está em andamento, mas ali está ocorrendo uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais que a DRAC tem monitorado. Já havia sido preso há um mês atrás aproximadamente o Pedro Henrique, que tinha o Cunha de Mossoró, que era outro indivíduo comparsa do MK. Então a gente tem feito situações pontuais, sempre em conjunto com as delegacias do bairro, para retirar esses indivíduos que exercem essas posições nas organizações criminosas com atuação naquela área. Tanto ali no Zé Euclides, no Luiz Gonzaga, no Alameda dos Palmeiras, no Maria Tomásia, a DRAC tem feito um trabalho ininterrupto e contínuo de monitoramento e de mapeamento dessas lideranças no intuito de fazer as prisões desses indivíduos. E agora as investigações continuam, até porque esses celulares apreendidos, eles vão auxiliar no decorrer das investigações? Positivo. A delegacia já representou junto ao Poder Judiciário pelo acesso a esses aparelhos celulares. Estamos aguardando a decisão judicial e provavelmente outras operações vão surgir em decorrência desses aparelhos. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o delegado Tiago Salgado, delegado adjunto aqui da DRAC, a delegacia que realizou a prisão de uma liderança do crime organizado ali na região de Pedras, inclusive a polícia, gente, que já vinha investigando esse caso, já tinha um indivíduo que já foi capturado. Na realidade, do bairro Janguruçu, ele foi capturado ali na região do bairro Pedras. Ele é identificado como Micael Silvestre Azevedo, de 26 anos de idade, conhecido como MK. Ele ainda tentou se desfazer de uma pistola .40, das munições, carregadores, celulares, mas não teve jeito. Ele acabou preso e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça. E as investigações continuam para saber se ele tem participação em outros crimes e também se outras pessoas estão envolvidas. Certamente estão envolvidas e quem são essas pessoas que estão aí nesse grupo criminoso que teria ameaçado moradores no bairro Janguruçu, em Fortaleza. E a gente sabe que outros crimes também, eles seguem depois dessas situações vividas pelos moradores em comunidades, tanto na capital como na região metropolitana de Fortaleza. Evaldo, eu volto com você. Ok, Mara. Obrigado aí pelas informações. Você está vendo aí mais uma ação, polícia civil aí investigando, policiais da Draco, né, que tiveram essas informações há tempos que devem ir investigando, né, e aí robustecendo aí as provas, pegando em flagrante o material ilícito para que o elemento não seja solto com tanta facilidade, né. Aí mais uma, né, Marcio? Tá aí, aí você vê, né, dentro desses condomínios, condomínio ajeitadinho, bacana, não é. E aí os caras dominando essa questão do crime, não é. Então é preciso que se façam operações aí. Esses condomínios aí são, assim, o patrimônio que as pessoas têm, né, as pessoas compram. Esses caras começam a dominar, coagir as pessoas, fica todo mundo colhido, né. Parabéns à polícia civil por essa ação, ação importantíssima, importante mesmo, né, que tá quebrando esses grupos criminosos aí, pelo menos do meio pra cima, né. Ficar em cima da miudeza, acontece todo dia, mas pegando miudeza, mas pegando as lideranças. Aí o histórico da criança, né, que via mesmo de menor mesmo, menor, ele praticava crimes e continua aí, né, apenas aperfeiçoando já na maioridade. Parabéns à polícia, é assim que tem que agir mesmo. Olha, gente, o âmbulo...